Olha só o que Deus fala pra você neste momento, é forte o sinto da presença de Deus, porque é resposta de Deus para o teu coração. Ele fala assim pra você, eu ouvi o desejo do teu coração. Eu ouvi o desejo do teu coração, filho. Eu ouvi o desejo do teu coração, filha. E farei o grande na tua vida. Eu ouvi quando você me falava, ah Senhor, ah Senhor, se acontecesse isso na minha vida, ah Senhor, se essa situação mudasse, como eu queria Senhor, como eu queria Senhor, essa mudança no meu cansamento, como eu queria essa mudança na minha vida financeira, como eu queria essa mudança na minha vida espiritual, como eu queria Senhor, a minha cura. E ele disse, eu te vi, eu te ouvi filho, eu te ouvi filha, eu vi o desejo aqui do teu coração que queimava com tanta sinceridade, ficou o meu trono. E hoje eu falo com você, e hoje eu falo com você, e hoje eu seguro nas tuas mãos, e falo pra você, ouvi o desejo do teu coração. Farei algo grande na tua vida e não vai demorar. E você vai testemunhar um grande testemunho. Tua história vai mudar. Tua situação vai mudar. Da tristeza para a alegria. Da enfermidade para a cura. Da humilhação para a exaltação. E na sui na manai. E na manasso. E na manasso. Está alegrando o coração? Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Queridos, é forte o que Deus está falando. É uma revelação de Deus para a tua vida. Você não entrou no lugar errado. Você entrou no lugar certo. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque Deus te chamou. A palavra de Deus fala que uma mulher. Ela colocou no coração um grande desejo. Ser curada. E ela colocou no coração. E ela falou. Se eu apenas tocar nas vestes dele. Nas vestes de Jesus. Eu serei curada. E ela colocou no coração com tanta certeza. Ela falou. Ele está na cidade. Ele está passando aqui. Eu vou de encontro a ele. Eu vou tocar nas vestes dele. E se eu apenas tocar. E vou ser curada. Eu quero falar para você. Deus fala assim para você. Aquele dia. Que você falou. Ah, Senhor. Você contou para ele. Aqui no coração. Deus me mostra. Você contando para ele. Você falava assim para ele. Ah, Senhor. Eu não quero muita coisa não, Senhor. Eu só quero a minha cura. Senhor, eu não quero muita coisa não, Senhor. Eu só quero a transformação do meu casamento. Senhor, eu não quero muita coisa não, Senhor. Eu só quero sair dessa dívida. Eu não quero muita coisa, Senhor. Eu só quero que a minha vida espiritual seja transformada. Ele falou. Eu vi com tanta sinceridade, filho. Chegou no meu trono, filho. Eu vi as tuas lágrimas com tanta sinceridade. Eu vi a tua oração com tanta sinceridade. Farei algo grande na tua vida. Porque eu ouvi o teu coração. E aquela mulher saiu de casa. Marcos 5. Quando ela chegou no meio, ela viu uma multidão. Mas ela não olhou para a dificuldade. Deus tem visto que você não está olhando para a dificuldade. Você tem feito de tudo para alcançar esse milagre. Você tem feito de tudo para ter essa transformação. Ele está te acompanhando. Ele está te vendo. E Jesus estava lá no meio da multidão. E ela entrou pela multidão. Tocou nas vestes de Jesus. Saiu o virtude. Jesus falou, saiu o virtude. Jesus parou. Ele falou, alguém tocou em mim, porque saiu o virtude de mim. Ela disse, foi eu, Senhor. E ele olhou para ela e disse, filha. A tua fé. A tua fé te salvou, filha. Vai em paz. Eu quero ler para você que está em Marcos. Nós vamos ler no trino 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar, nas vestes ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Na hora. A situação mudou. Faz em tuas mãos. Amado Deus de poder, em nome de Jesus, nós cremos. Nós cremos, meu Pai. Que grandes coisas. O Senhor já está fazendo nossas vidas. Nós cremos que o Senhor ouviu nos corações. Eu creio, Senhor. Com os comentários, eu creio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta as notificações. Para você receber novos vídeos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.